O que houve, Ana? Eu estou muito preocupada com o Marquinho. O médico disse que ele pode não voltar a andar. Eu não acredito que isso esteja acontecendo com o meu menino. O meu Marquinho. Vem cá. O que está acontecendo aqui? A Ana Paula ficou mal porque parece que o Marquinho não vai voltar mais a andar. Eu só estava tentando tranquilizá-la. Pois é, eu lamento pelo menino. Mas isso não te dá o direito de abraçar o Gustavo, hein? Eu sei. É que eu estou muito fragilizada com essa situação. Me desculpa, tá bem? Peraí, Cíntia. Calma. Sua cunhada se sentiu mal por tudo o que está acontecendo. E eu só tentei acalmá-la. Apenas isso. Olha, Ana Paula, se você está procurando algum tipo de consolo, procura o Rogério, que é o seu marido. Não o meu namorado. Desculpa. Perdão. Ai, Gustavo, me perdoa, me perdoa. É que... Olha, não que eu desconfie de você, mas dela sim. Essa mulher é uma mosca morta. É uma oferecida que entrou na vida do meu irmão em tão pouco tempo e... Se acalma, Cíntia. Eu já disse o que foi que aconteceu. Tá, eu acredito. É que eu sou muito ciumenta, Gustavo. É por isso. Eu, quando gosto de um homem, eu o quero só pra mim. Só pra mim. Tchau. Tchau.